Tô solteira no palio, dá um trito, perde essa vergonha Toma, 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 toma Apaga a luz e toma, apaga a luz e toma Apaga a luz e toma, apaga a luz e toma Apaga a luz e toma, apaga a luz e toma A brisa subiu, o tesão também, nós tá na onda A brisa subiu, o tesão também, nós tá na onda Porra, exclusiva, dá um play aí Apaga a luz e toma, apaga a luz e toma Apaga a luz e toma, toma